salve galera beleza alex dex na área galera estou fazendo esse vídeo aqui mano rapidão com vocês é que eu tinha voltado a postar vídeo assim direto no youtube e agora novamente estou postando pouco né galera então dá um esclarecimento aí pra galera que sempre pergunta pra mim que está acontecendo que eu tô bem galera graças a deus está tudo bem certo é eu tô com menos tempo agora é todo mundo que acompanha o canal sabe que eu estava trabalhando em casa certo trabalhando arrumando computadores em casa e agora fechando a parceria com meu amigo então ele tem uma loja de informática eu tô trabalhando em parceria com ele certo e aí está sobrando mais tempo que eu estou trabalhando o dia todo beleza galera é alex dex não parou o canal é de boa mesmo só que eu tô começando a trabalhar de manhã e estou parando à noite entendeu mas assim que der vou tá fazendo blogs vou tá gravando motovlog certo falando alguma coisa interessante bacana aí pra gente mas é uma parceria muito boa graças a deus e estão trabalhando correndo atrás mano a gente não pode ficar parado vocês estão ligados como que é né é praticamente todo mundo que acompanha meu canal são pessoas trabalhadoras também sabe aí que no final do mês e tem sua responsabilidade suas contas para pagar tem que ter dinheiro e então então mano é um recado rapidão ao tamanho do cabelo depois eu falo sobre esse cabelo então beleza só pra dar uma justificativa pra vocês é vídeo rápido pra nós certo alex dex não parou mas agora não estou tendo aquele tempo que eu tinha de às vezes trabalhar em casa mas está tudo ótimo graças a deus mano é grande abraço aí tamo junto é agora eu vou editar o vídeo usando esse programa aqui ó fantasia 8 é o que eu sempre uso para editar mesmo aqui no computador esse vídeo que você está vendo nesse momento tá sendo editado editado por esse programa aqui beleza galera então é nós é espero que vocês têm entendido aí o meu recado é só isso mesmo tamo junto vamos que vão grande abraço sucesso faz amor para todo mundo e é nós e muito rock em roupa todo mundo né mano a outra coisa hoje os documentos 2018 da linha já chegou é eu paguei cara já foi nossa eu paguei em fevereiro agora foi chegar uma não se acredita paguei todos os documentos da minha moto em fevereiro hoje que foi chegar cara teve a greve dos caminhoneiros acho que isso que atrasou muito porque os meus documentos os documentos da ninja veio pelos correios entendeu mas graças a deus é documento nas mãos agora tranquilo mano eu tava andando assim mesmo cara tava pago já ué só que né a gente fica esperando para chegar então é só isso galera valeu grande abraço tamo junto valeu valeu fui e aí